O Brasil vive uma tragédia na educação. Com os cortes do Temer, a educação deixou de ser uma prioridade, como era na época do Lula. Por causa disso, muitas crianças e jovens estão abandonando a escola, indo pelo caminho do crime e da droga. Eu conheço muitos jovens que, através do pré-vestibular comunitário que foi projetado pelo Lindbergh Faria, eles conseguiram entrar na faculdade pública. Como prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh levou o ensino em tempo integral para 70 mil crianças com o programa Bairro Escola. Dobrou o salário do professor, além de ter levado a Universidade Rural para Nova Iguaçu. Beneficia também os moradores de Queimados, Duque de Caxias. Precisamos investir mais em vagas de creche, no ensino em tempo integral e em escolas profissionalizantes. Tenho orgulho de ser filho de mãe professora. Foi com ela que aprendi que investir em educação é investir no futuro. Só com boas escolas vamos construir um país mais justo. Lindbergh Senador 131. Na luta pelo povo trabalhador.